Aê, quer mandá-la de verdade? Conexão 0-11, carai, só lançamento puro e agressivo Aê, caralho, caralho, caralho O Punk é KB2, tá lançando só as puras Tchô, 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 tchô Olha como é que ela treme, bobô, olha como é que ela treme, bobô, olha como é que ela mexe, bobô, olha como é que ela treme, bobô Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Chegou na minha treta, começou a tirar a roupa, ai que coisa louca, ai que coisa louca Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Vou pegar minha piroca, e bota dentro da boca, e vai ser lambuzando, ai que coisa louca Mais amigas, no pique nós vai que vai, nós comem você e tu chama nós de papai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Eu nem cuidei o cara que te satisfaz Te come a noite inteira e tu tá pedindo mais Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai